Val Ribeiro, a nega da moda como é conhecida, é uma das idealizadoras da exposição A Cor Preta e o Poder. Ela é baiana, da cidade de Salvador, servidora da Assembleia Legislativa de Goiás e empresária do ramo da moda. Val tem orgulho da cor e inspira as pessoas a enfrentarem o racismo. Eu sofri muito preconceito aqui nessa cidade quando cheguei aqui, há mais de 15 anos aqui, e trouxe, retratei essas mulheres que todas têm um pouquinho da sua história. A exposição A Cor Preta e o Poder fala justamente sobre essa realidade. São imagens de mulheres que relatam a força, a importância e a representatividade da mulher preta na sociedade. Nós somos lembradas pelo dia 29 de novembro, que é o dia da consciência. As pessoas têm que saber que nós mulheres, eu, você, a mulher branca, a índia, a indígena, nós temos consciência sim. Agora nós mulheres pretas temos que ter também a valorização de todas as outras mulheres. A exposição ilustra o dia a dia de 20 mulheres pretas que vêm vencendo o racismo e se destacando em suas rotinas profissionais. Elas ainda enfrentam desigualdades significativas, especialmente no mercado de trabalho. Uma maior participação delas nessa esfera é fundamental para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Nós temos aqui advogada, temos fisioterapeuta, temos médica, tem eu que sou consultora de moda, tem chefe de cozinha, tem jornalista. A importância de elas estarem aqui é retratando a realidade da mulher preta. A exposição segue até o dia 15 de março no saguão da Casa de Leis e é aberta ao público.